Tô feliz, eu tô animada Hoje é festa e nada me abala Eu vou convidar os meus amigos pra comemorar Já deixei tudo preparado Vou torcer pra nada dar errado Está chegando a hora da alegria nos contagiar Ai não, tá tudo bagunçado, e agora? Nós não podemos deixar essa bagunça Nossa festa já vai começar Vamos arrumar o que tá bagunçado Temos que deixar tudo organizado Vamos colocar tudo de volta para o seu lugar Ah, mas é hoje que eu pego essa bagunceira Já deixei tudo preparado Vou torcer pra nada dar errado Está chegando a hora da alegria nos contagiar Ai de novo não, bagunça, agora eu acabo com você Nós não podemos deixar essa bagunça Nossa festa já vai começar Vamos arrumar o que tá bagunçado Temos que deixar tudo organizado Vamos colocar tudo de volta para o seu lugar Vamos arrumar o que tá bagunçado Temos que deixar tudo organizado Vamos colocar tudo de volta para o seu lugar Nós não podemos deixar essa bagunça Nossa festa já vai começar Vamos colocar tudo de volta para o seu lugar Vamos colocar tudo de volta para o seu lugar Tomei a minha roupa, mas tem tudo de volta Quero comer também, né? É bom se voar É bom se voar Bate Dá patinha Dá patinha